Throw, 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 throw it up Start twerking like Molly Oh yeah Twerking like Molly Fala galera, Vitória e Anaria trazendo mais um vídeo E nesse vídeo galera vamos para um novo jogo aí Que eu vou trazer aí pro canal E é muito legal esse jogo É Stormblades galera É um jogo bem legal, bem divertido E vamos lá para o jogo Tem espada aqui ó Esse jogo parece RPG Muito legal, gostei demais Eu já estou aqui na oitava Mas vou fazer nesse vídeo Vou fazer a primeira, a segunda e a terceira galera Essas três aqui Então vamos lá para a primeira Joguinho da mesma Esse jogo é da mesma altura de Submersurfs E ele pega sem conexão com a internet Muito, olha os gráficos cara Muito lindo Gostei demais hein Vamos lá Tá travando para mim Mas eu acho que para vocês não devem estar Assim, esse é um pequeno tutorial Porque a minha espada já está bem Umpada E aí Para defender Vamos lá Vamos lá Opa Aí Consegui Vamos lá Opa Tira aqui Vai 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 Aí Consegui Eu consegui aí A primeira E o bom que eu ganho mais Mais dinheiro aí Mais Ouro Vamos aí para a segunda 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 Vamos lá Esse aqui tem que dar dois toques Aê Já dei um Um belo golpe No cara Aê Só com um golpe Já estou aqui De boa Caraca Eu cortei o cara Na hora Aê Vai conseguir aí Mais Uma Conquista Vamos lá Continuar aqui Play Vamos lá Fase 3 Agora Galera Galera Se vocês estão Gostando Desse vídeo Não se esqueça De deixar o like E se inscrever No canal Tá Vai ajudar Bastante Olha Esse aqui Se vocês estão gostando Também Dessa série Deixe o seu like Aê Já dei um corte E aí os caras O cara aí Tá bem Fraco Os caras Estão Bem Fraco Aê Aê ae tenho tomado um dano agora é o chefão é o chefão da fase 3 eita ah não quero usar ah galera eu tenho que usar ah eu fui burro de perder essa parte cara caramba eu quase ia morrendo também não consegui muito não mas eita eu consegui também bom então vamos lá então é isso galera espero que vocês tenham gostado olha essa geminha aqui vou comprar não vale a pena mas de boa espero que vocês tenham gostado do vídeo não se esqueçam de eita olha tem mais espadas aqui ó eu to em lugar então é isso olha tem mais espadas aqui galera espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de se inscrever e deixar o like e tchau 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 tchau